Ministro de Justiça, Manuel Cárceres, apresenta o primeiro ministro da Ormata Rua com o serviço do Ministério de Justiça. Manuel Cárceres até tem e atempo para o Ministério de Justiça se hala uma investigação do serviço notariado onde identifica funcionários que não falsificam documentos de nacionalidade do cidadão estrangeiro. O governante não esclarece que o Ministério de Justiça anula o que o cidadão estrangeiro está no passaporte no bilhete de identidade Timor-Leste. Há uma investigação, há uma investigação e registro notariado. Também é uma barata, mas reclama a discussão do Timor da nacionalidade timorense. O passaporte, o bilhete de identidade timorense. Quando você lê, não é maluco, não é belga. Não é bem, tem que ser investigado para o Ministério de Justiça. E, como é, não é maluco barac, estrangeiro barac, o Brasil, quer o passaporte do Timor, quer a nacionalidade do Timor, é o que não é, não é. A série não é delas o passaporte, a série não é bilhete de identidade, mas não é uma loja no Timor. A série não é belga, é que a nacionalidade timorense, mas tem sido um procedimento, quando vai dar o pedido de naturalização, a nacionalidade por naturalização. A gente não está no Austrália, não está no Portugal, mas não está no Timor, no Indonésia, no Leopoldo, que agora é no Timor-Asígui.